Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como bloquear algum país de acessar o seu site na hospedagem da Host24. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com os nossos tutoriais. Então, caso você queira bloquear o acesso de alguns países ao seu site, eu vou estar ensinando como fazer isso. E para fazer isso é bem simples, a primeira coisa é que a gente vai ter que acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, o que a gente vai fazer é acessar a pasta do domínio que a gente deseja fazer o bloqueio aos IPs de algum país. Então, aqui no meu caso vai ser no domínio principal, então eu vou acessar a pasta de publica.html. Se no seu caso for algum domínio adicional ou subdomínio, basta acessar a pasta desse respectivo subdomínio ou domínio adicional. Então, aqui no meu caso eu vou acessar a publica.html. E já na página seguinte ele vai mostrar todos os arquivos do meu site. Então, aqui de exemplo é apenas um site simples em HTML. O que eu vou ter que fazer é gerar um código em htaccess para fazer esse bloqueio. No caso, eu vou já acessar o arquivo htaccess para facilitar. E para fazer isso, nós vamos ter que vir no canto direito superior aqui do painel, vir na opção configurações e clicar no botão mostrar arquivos ocultos .files. Então, basta selecionar e clicar em save. Com isso, você pode ver que diversos arquivos com começo de ponto foram mostrados. Então, são os arquivos ocultos. Caso do seu lado ele mostrar um arquivo chamado .htaccess, perfeito. Porém, aqui no meu caso não mostrou, então eu vou ter que criar esse arquivo. Para criar esse arquivo, basta vir aqui novamente no menu superior à esquerda, na opção mais arquivo, clicar. E agora ele vai pedir o nome do arquivo. Nós colocamos o valor com o .htaccess. Então, basta fazer isso. Em seguida, clicar no botão create new file. Prontinho, agora ele criou o arquivo .htaccess. Então, vamos clicar para editar nele. Então, para editar, vamos clicar com o botão direito do mouse e clicar no botão escrito edit. Novamente, vamos clicar em edit. E agora ele abriu o editor desse arquivo .htaccess. E agora é aqui que nós vamos estar inserindo o código para bloquear o acesso de outro IP. E tá, e como é que a gente vai conseguir esse código? A gente vai utilizar um site chamado IP to Location. Então, é esse site aqui. Ele é totalmente grátis. E o link dele está aí na descrição. Então, para a gente estar bloqueando o país, nós vamos descer a tela. E tem a opção escrito Download List. Então, aqui a gente vai pegar uma lista de todos os provedores de IP de um país para bloquear o acesso. Então, aqui a primeira coisa, ele vai pedir o country. Então, o país. E aqui ele tem diversos países. E nós vamos escolher qual o país que a gente deseja estar bloqueando. No meu caso, vou usar aqui de exemplo, por exemplo, a Rússia. Então, eu vou digitar Rússia. E vai aparecer Russian Federation. Então, Federação Russa. Então, eu vou clicar aqui. Em seguida, tem a opção de IP Version. Então, eu tenho IPv4 e IPv6. Eu vou deixar o IPv4, que é o padrão e é o mais utilizado em todos os computadores. Então, vamos colocar. E tem a opção de Output Format. Então, vamos clicar. E aqui ele vai ter diversas opções. E aqui nós vamos escolher o Apache 2.0 e o 2.3.htaxis com a opção de DN. Tem dois iguais, porém o final de Alloy, que permite o acesso apenas desse país. E tem a opção de DN, que bloqueia o acesso desse país. Então, vamos escolher. E por final, basta clicar no botão escrito Download. Então, ele já vai fazer o download de um arquivo chamado firewall.txt.gz. Então, basta abrir utilizando o WinRAR. E ele vai mostrar um arquivo chamado firewall.txt. Então, basta clicar duas vezes para abrir. E agora ele vai abrir um código extremamente grande com diversos IPs. Então, simplesmente você vai copiar desde a primeira linha, selecionar tudo. Até o final, você pode dar apenas um Ctrl A para copiar tudo e um Ctrl C. E após fazer isso, vamos voltar ao editor do ponto htaxis e dar um Ctrl V para colar. Feito isso, agora todos os IPs, tudo da Rússia já está para ser bloqueado. E por final, basta clicar na opção salvar alterações. Prontinho. Feito isso, agora nenhum computador da Rússia vai conseguir acessar o seu computador ou o país que você selecionou. Então, feito isso, vai bloquear o acesso ao país, ao seu site. E você não vai ter problema para pessoas daquele país estar acessando o seu site. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.